Salve, salve galera, tudo certo? Estou eu aqui, Serginho Ribeiro, Maurício Baza. É isso aí, senhor. Show meu irmão. E convite legal pra galera, está rolando o FEMAC, Inscrições Abertas, Festival de Música Autoral pra Cascavel, um emendo impositivo do nosso mandato. E é muito importante saber o que está acontecendo, em parceria com a Esquietaria Municipal de Cultura, e tem os digitais abertos e as inscrições já abertas, né? É isso aí, Baza? É isso aí, rapaziada. Quem quiser se inscrever aí no FEMAC, o Festival de Música Autoral de Cascavel, as inscrições vão até dia 31, e aí você que é compositor músico de Cascavel, esse festival é exclusivo, pessoal de Cascavel, e tem aí 10 mil reais de premiação pra você que quer divulgar sua música, lançar sua música aí, ganhar uma grana fazendo o seu som, é muito massa. Se inscreva, todos os links estão aí, né, Serginho? É isso aí, já à disposição de toda a galera, é muito importante. E lembrando que é importante demais a música autoral, fomentar a nossa cultura da nossa cidade, que tem grandes talentos. Então não pega tempo, várias tribos, vários estilos, uma música autoral no FEMAC, inscrições abertas, faça já a sua inscrição e divulgue esse vídeo, divulgue pros amigos, pra que eles fiquem sabendo, né, que as inscrições estão abertas, tem um prazo até dia 31 de agosto, então quando todos fazem inscrição, muito melhor. É isso aí, Serginho, e muito obrigado aí por fomentar a cultura de Cascavel, fomentando pela lei impositiva do Serginho, que saiu esse festival aqui de Cascavel, e vamos pra cima, galera, da música, vamos se inscrever, vamos participar, que vale a pena divulgar o som e prestigiar as pratas da casa. Maravilha, isso aí, valeu, Baza, obrigado, galera. Vamos lá, FEMAC na área, galera, tamo junto.